Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E lembrando que você nos assiste, o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, questões relacionadas à sua previdência, aposentadoria, questões sobre direito imobiliário, questões sobre o seu condomínio, compra e venda de imóveis, questões sobre empreendedorismo, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui hoje sobre dúvidas sobre imposto de renda. Quem está conosco é o contador, mestre em economia, fundador da Fotos Group, Evaneiro Guiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela oportunidade de trazer serviços para a nossa comunidade. Bom, então já vamos já para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Marcelo. A parcela isenta de proventos de aposentadoria para o cidadão com mais de 65 anos de idade, teve ajuste, assim como teve a tabela do imposto de renda? Infelizmente, não. Marcelo, não. Infelizmente, por falta de uma previsão legal, os proventos de pensão e aposentadoria não sofreram o mesmo ajuste da tabela que sofreu a tabela do imposto de renda, que hoje é um pouquinho mais de 30.639,90. Exatamente. Os valores isentos da parcela de aposentadoria e pensão permanecer 1.903,98 vezes 13 vezes, que dá 24.511. Acredito que isso é uma grande injustiça para os nossos aposentados e pensionistas, mas esta é a forma correta. Os valores que esses aposentados e pensionistas receberam acima deste valor, porque acontece algumas vezes que a pessoa recebe a sua aposentadoria, recebe lá um rendimento de trabalho, todo o valor que ultrapassar esses 24.511 deverão ser levados lá para os rendimentos tributáveis, soma os outros rendimentos da pessoa e poderá pagar algum imposto. É uma diferença bem, é de 24 para 30 mil, 6 mil, vamos mais de 6 mil reais, exatamente. E uma injustiça social muito grande. Que geralmente é uma parcela da população que tem uma renda menor, hoje em dia, geralmente o valor já é, vai reduzindo e daí o imposto fica maior, porque acaba tendo um percentual de imposto maior para pagar, acaba sendo bem injusto mesmo. A primeira faixa foi ajustada por conta do aumento do salário mínimo. Estamos falando de 2023, em maio teve um aumento e ali naquele momento deveria ter sido também corrigida essa faixa de isenção para aposentados e pensionistas que tem mais de 65 anos, mas isto não aconteceu. Bom, vamos aqui para a pergunta da Priscila de Porto Alegre. Como funciona a doação direta para o imposto de renda? Qualquer pessoa pode doar, qual a vantagem para quem faz a doação, Evanito? Obrigado, Priscila, pela pergunta. A doação direta no imposto de renda, que é uma das modalidades que as pessoas físicas que entregam pelo modelo completo, aí tem uma outra situação que na minha opinião é injusta, somente quem entrega a declaração pelo modelo completo, é que pode fazer essa doação incentivada. Por que é incentivada? Porque a pessoa pode doar até 3% para a criança e adolescente, os fundos da criança e adolescente e 3% para o fundo do idoso. E este valor, esse total de 6% sobre o imposto de renda devido pela pessoa que faz a entrega pelo modelo completo. Deve então fazer o recolhimento através de um DARF, documento de arrecadação, até o último dia de maio, 31 de maio, e o próprio sistema, ao fazer a declaração, já gera este DARF, é possível a pessoa imprimir e fazer o pagamento deste DARF. O benefício é que a pessoa consegue destinar para o seu município, então serão aplicados em ações do município que a pessoa reside, até 3% para a criança e adolescente e 3% para o idoso. Este valor, ele será restituído, restituído, atualizado pela Selic, juntamente com o seu imposto de renda. Porém, as pessoas podem ao longo de todo o ano fazer doações diretas aos fundos municipais, aí tem diversos fundos municipais, do idoso, da criança e adolescente, do desporto cultural, projeto de apoio oncológico, enfim, todos esses fundos que são geridos pelo município, aí tem o valor até 7% do imposto de renda devido. Então, ao longo do ano, a pessoa pode doar até 7%, 6% para os fundos da criança e adolescente e idoso e para o PRONAS, PRONAM, que são outros fundos, até 1%. Então, isso dá 7% ao longo do ano. Porém, na declaração, é somente 6%. 3% para a criança e adolescente e 3% para o idoso. Muito bem. Essa questão da doação é algo bem importante. Estou falando também que nós estamos já dia 8 de maio. Então, lembrando que o tempo passa voando, começou em março a declaração. Quem não declarou ainda, já estamos dia 8 de maio, procura, se agilize, baixe lá sua declaração pré-preenchida, busque o auxílio de um contador que pode auxiliar esse processo. Não deixe para a última hora, o tempo está passando. E um detalhe, né, João? Temos até o dia 10 de maio agora para fazer a entrega da declaração para as pessoas aí que têm mais de 80 anos, que são rendimento aí do magistério, mais de 65 anos, para já restituir agora, dia 31 de maio. Então, quem entrega até 10 de maio, que está nessa fila de prioridade, pode receber já no dia 31 de maio. E também é a única, até 10 de maio, é a única situação em que a pessoa poderá autorizar o débito em conta da primeira cota no dia 31 de maio. E depois do dia 11, já tem que gerar o DARF e fazer o pagamento. Bom, então vamos à pergunta aqui do telespectador Micaíl, aqui de Porto Alegre. Recebi um valor de VGBL pela morte do meu pai e gostaria de saber como devo declarar. É, essa é uma dúvida, muito obrigado Micaíl pela pergunta, essa é uma dúvida bem recorrente que nós temos e que não é tão óbvia a resposta. Nós temos, nesta situação em que o titular ali do VGBL, que é um plano de previdência complementar por falecimento, é uma das situações que gera mais dúvida, porque nós temos aí duas situações. Uma, que é o recebimento da parte que é um pecúlio, que é um seguro, pela morte ou invalidez permanente do titular, cujo valor recebido é considerado um rendimento isento. Então este pecúlio que está ali dentro daquele VGBL é um rendimento isento e não tributável. Porém, aquela parcela já paga, então, pelo titular da previdência, que será devolvida, atualizada, com certeza, esta parcela devolvida, mesmo que seja uma parcela única, no caso de morte para os seus dependentes ali descritos naquele plano, ele será considerado um rendimento tributável ou tributação exclusiva na fonte, dependendo do plano de previdência. Então, temos duas situações, o rendimento isento do pecúlio, que é pelo risco, pelo falecimento daquele titular, e temos uma segunda situação, que é um rendimento tributável, já retido na fonte, neste caso, que é tributável pelo... um valor devolvido referente às parcelas pagas. Bom, vamos para a pergunta aqui da telespectadora Renata de Alvorada. Sou síndica e recebi um salário mínimo por mês e gostaria de saber como declarar. Muito bem, Renata. Isso é uma situação que as pessoas, muitas vezes, erram na hora de fazer a entrega da sua declaração. Os condomínios, por não terem uma personalidade jurídica própria, apesar de terem o CNPJ, eles não vão fazer essa retenção e pagamento do imposto de renda. Então, muitas vezes, gera dúvida para as pessoas que é a hora de fazer a declaração. Então, sabemos aí que essa atividade do síndico é tão importante nos dias de hoje para zelar ali todo o patrimônio daquele condomínio, e alguns condomínios, então, definem o pagamento de um valor que são repassados aos síndicos. Esses valores variam desde o salário mínimo até valores maiores, dependendo, então, aí da complexidade do tempo dedicado pelo síndico. Mas são rendimentos tributáveis. Renata, não é? Renata nos perguntou. É um rendimento tributável que a pessoa que recebe deverá fazer o pagamento do carnê leão, que é o cálculo mensal, se for naturalmente acima de dois salários mínimos, e fazer o recolhimento ao longo de todo o ano. E agora, então, deve ser somada a outras rendas na declaração de ajuste anual. Então, esse rendimento recebido pelo síndico do condomínio é um rendimento tributável. Bom, então vamos para a nossa última perguntinha nesse bloco, que é do Bruno de Guaíba. Ele fala o seguinte, tem um imóvel recebido em herança que pertence a mim e minha irmã. Queria saber como declarar, já que o imposto referente ao aluguel, em nome do meu irmão. Posso compensar a minha declaração, o valor do imposto pago sobre a minha parte? Olha aí, uma pergunta complexa. Esses imóveis, que é chamado imóvel em condomínio, quando pertence a mais de uma pessoa. Cada um dos proprietários deverá fazer a declaração, no caso, da sua parte, da sua renda. Mas o cuidado é que somente aquela pessoa que teve o seu CPF informado lá na fonte, quando teve aquela retenção, quando a pessoa fez a alocação para uma empresa, para uma pessoa jurídica, aquela empresa reteve o valor na fonte e fez o repasse para o governo. Somente aquele CPF que consta naquele DARF mensal é que poderá fazer a compensação do seu imposto. Mas cuidado, porque se for solicitado para aquela empresa separar em dois DARFs, aí você poderá fazer a compensação do imposto retido no seu nome e a outra pessoa no nome dela. Mas essa regra não vale se for uma sociedade conjugal. O casal, que vai informar lá na sua declaração de imposto de renda, o CPF do cônjuge ou companheiro, neste caso, qualquer um dos dois pode declarar 100% do imposto retido na sua declaração, desde que informe 100% daquela renda. E também poderá dividir 50% para cada um, que não haverá nenhum problema, porque a declaração dos cônjuges são consideradas como uma única declaração neste caso. Muito bem, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Até daqui a pouco. Bom, conforme falei, foi rapidinho, já estamos de volta. E lembrar você que nos assiste que, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, direito imobiliário, questões ligadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, direito de família, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou manda um WhatsApp, bem rapidinho, bem fácil ali, 051-985-946-773. Hoje estamos falando aqui sobre dúvidas, esclarecendo dúvidas sobre imposto de renda e quem está conosco aqui é o contador mestre Evanir Aguiar dos Santos. Bom, Evanir, vamos aqui para a pergunta aqui desse primeiro bloco, que é da Luciana aqui de Porto Alegre. Ela fala o seguinte, minha mãe faleceu, eu sou inventariante e sei que tenho que entregar a declaração de espólio, mas preciso saber se é devido o imposto sobre a renda dela. Ainda não saiu o inventário, como devo fazer? Muito obrigado, Luciana, pela pergunta. Muito comum, infelizmente é um momento difícil das famílias, mas alguém tem que assumir essa função de inventariante. O que é esse inventariante? Nada mais é do que a pessoa que vai administrar, cuidar de todas aquelas obrigações ali do espólio, que nada mais é do que todos aqueles bens, direitos e obrigações da pessoa que faleceu. E é uma dúvida bem comum, então como é que eu faço daqui para frente? O que eu tenho que fazer? Bem, a renda, se houver aí, vamos, no ano que a pessoa faleceu, pode ter tido aí por alguns meses rendas de trabalho assalariado, aposentadoria, rendas de aluguel e mesmo rendas de aluguel dos bens que pertencem, mesmo que a pessoa falecida pertencem ainda a esse CPF, até que saia o inventário. Então, sim, se houver um imposto a pagar, deverá entregar a declaração e fazer o recolhimento do imposto no CPF da pessoa falecida. E aí nós temos algumas declarações que têm que ser entregues. No ano do falecimento, continua sendo uma declaração de ajuste normal, uma declaração de ajuste anual do imposto de renda, onde são informados os bens, direitos, obrigações e rendas e recolhido o DARF no CPF da pessoa e formando, então, os dados do inventariante. Durante os anos, enquanto não sair o inventário, são chamadas declarações intermediárias de imposto de renda. Neste caso, basta informar repetindo valores de bens, direitos, obrigações e renda, por exemplo, de aluguel, se houver dos bens daquele falecido, deverá ser recolhido o imposto. Já no ano em que sair o inventário, neste ano é necessária a entrega da declaração final de espólio. Essa declaração vai ser de janeiro até a data do inventário, da escritura pública, enfim, onde definir o valor dos bens que vão a cada um dos seus herdeiros. Neste momento, então, é entregue a declaração final de espólio. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Meu filho possui síndrome de Down e gostaria de saber como declarar as despesas de instrução a atividades que pago para ele. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Aqui nós temos uma questão muito justa, tributariamente falando. Porque todas essas despesas pagas para pessoas portadoras de deficiência física ou mental, naturalmente com laudo médico e atestado desta deficiência, pagas a instituições destinadas ao atendimento deste público, dessas pessoas com deficiência, são consideradas despesas médicas, sem limite para dedução do seu imposto de renda. Então, 100% do valor pago de educação e instrução para o seu dependente vai ser considerado uma despesa médica. Guarde seus informes, seus comprovantes, porque, porventura, a Receita Federal poderá chamar para explicar o porquê que está utilizando uma despesa com educação e instrução como uma despesa médica. Mas tem uma previsão legal, guarde seus laudos, seu atestado, os dados, notas fiscais lá desta instituição, apresente para a Receita Federal, se for o caso. E, sim, é 100% dedutível. E, no caso de quem tem autismo, também se enquadra nessa mesma regra? Também se enquadra, desde que a pessoa tenha, dependendo do nível de autismo, naturalmente, porque a pessoa com transtorno de espectro autista em níveis iniciais tem uma vida quase normal com cuidados. Mas, se a pessoa for considerada com uma deficiência, tendo um atestado laudo médico, também é considerado despesa médica. Bom, temos aqui a pergunta do seu Hamilton, da cidade de Eldorado do Sul. Ele fala o seguinte, tem uma retroescavadeira e trabalha sozinho. Qual o jeito certo de declarar? Muito bem, Sr. Hamilton, muito obrigado pela pergunta. Esta sua pergunta me ajuda a esclarecer a dúvida de outros profissionais também. Quem tem tratores, quem tem colheitadeiras, que trabalham por conta própria. Porque, se houver uma sociedade, se aquele bem que o senhor utiliza na prestação do seu serviço possuir ou um sócio, pessoas a qual o senhor reveze a prestação deste serviço, aí o senhor necessita abrir uma empresa. Mas, se é uma retroescavadeira sua, que o senhor presta serviço para pessoas em geral, mesmo que tenha um auxiliar que não seja um profissional, um auxiliar que vai apenas lhe ajudar nas atividades ali do seu serviço, é considerado um serviço em que 10% da sua renda é considerada rendimento tributável, apenas 10%. E 90% é considerado um rendimento isento e não tributável. Isto vale também para as pessoas que realizam a prestação de serviço de transporte de passageiros, pessoas físicas, também de maneira autônoma, na qual 60% da sua renda apenas é considerado um rendimento tributável e 40% deve ser informado como um rendimento isento. Esses 10% no seu caso, ele deve ser levado à apuração do imposto de renda mensalmente e paga o carne e leão, assim como o motorista autônomo, aqui temos o motorista de aplicativo, também se enquadra nos 60%. Mas, cuidado, que esses 90% da sua renda, que é isenta, e os 40% lá do motorista autônomo de passageiros, eles são considerados um rendimento isento, mas não justifica uma variação patrimonial do senhor. Digamos que o senhor vai comprar um imóvel com esses 90% isentos, deve levar à tributação ou o senhor vai cair em malha fina. Bom, temos aqui a pergunta do Diego de Viamão. Sou artesão, não tenho empresa e gostaria de saber como devo declarar minha renda e pagar o imposto. Muito bem, muito obrigado, Diego, pela sua pergunta de Viamão, né? Isso. Diego, Viamão sempre nos assiste bastante aqui, muito obrigado. Os artesãos, eles são considerados rendimento de trabalho assalariado, aquele que não tem um rendimento de trabalho, perdão, não assalariado, rendimento de trabalho, aquele que não possui uma empresa ou um MEI, que eu recomendo no seu caso. O MEI, o microempreendedor individual, é muito aconselhável aos artesãos. No seu caso, todo o seu rendimento, deduzido daquelas despesas que possa ser comprovada através de um livro caixa, como um auxiliar que o senhor pague para realizar o seu artesanato, ou outras despesas de materiais utilizados diretamente na confecção ali do seu artesanato, o valor que resultar disto é considerado um rendimento de trabalho e deve ser recolhido, então, o imposto de renda. Bom, então, aqui a pergunta do Charles de Rolante. Meu pai deu usufruto de rendimentos de aluguel de um imóvel dele. Como devo tributar esses rendimentos? Muito bem, muito obrigado, Charles de Rolante. Um abraço para todo mundo de Rolante. O rendimento recebido, então, em usufruto, vai ter aí alguns entendimentos. Primeiro lugar, se o seu pai, ao ceder este imóvel para receber a renda oriunda dele, fez através do registro lá na escritura pública, lá no registro do seu imóvel, colocando que está em usufruto a renda deste bem, e o valor do bem consta na declaração do seu pai, a descrição que está em usufruto de seu filho, neste caso, você, Charles, é que vai fazer a apuração do imposto de renda pelo aluguel recebido. Porém, se o seu pai não fez essa anotação lá na escritura, e não fez essa anotação na declaração de renda dele, seu pai vai pagar o imposto sobre a renda de aluguel, e todo o valor que repassar para você, será considerado uma doação, que poderá ter o imposto de doação. E na sua declaração, é considerado um rendimento isento. Bom, temos aqui a pergunta do Cristiano, da cidade de Itapes. Tem uma pequena propriedade, que é a renda. Qual é a forma certa de pagar esse imposto, Ivan? Como é o nome do nosso... Cristiano de Itapes. Cristiano, muito obrigado, Cristiano de Itapes, um abraço a todos de Itapes que nos assistem. Cristiano, nós temos aqui duas situações, o arrendamento, considerado um aluguel, e temos o contrato de parceria rural. O contrato de arrendamento e o de parceria, em que você receber um valor fixo pelo arrendamento, pelo valor recebido, será tributado como rendimento de aluguel, e vai ter que pagar, então, o imposto de renda, através do carnê e leão mensal, e somar as suas demais rendas lá na sua declaração anual. Porém, se for um contrato de parceria, em que o valor recebido pelo arrendamento da terra, também corre o risco do negócio, digamos que teve uma quebra na safra, e recebeu menos do que o esperado, neste caso, você vai tributar como uma atividade rural, um rendimento de atividade rural, e tributar como tal. Muito bem, então, aqui tem a pergunta do Jean, da cidade de Cachoeirinha. Tem uma pequena criação de gatos persas, e venda, eventualmente, alguns, e gostaria de saber como devo pagar o imposto de renda dessa venda. Muito bem, Jean, muito obrigado pela pergunta, um abraço também para o pessoal de Cachoeirinha, toda a região metropolitana nos assiste muito. Temos aqui duas situações. A primeira, se for uma venda esporádica desses animais, não corriqueira, não uma atividade recorrente, é considerado um rendimento de pessoa física, apurado através do ganho de capital. Vai fazer uma declaração, que o próprio governo fornece um sistema, onde a pessoa vai informar qual o custo da criação daquele animal, e qual o valor obtido na venda, e vai ter um ganho que poderá ou não ser tributável. Porque aí nós temos bens de pequeno valor, menos de R$ 35 mil, é um rendimento isento. Mas, se for uma atividade recorrente, neste caso, ele é considerado uma pessoa equiparada à pessoa jurídica, e vai ter que pagar o imposto de renda sobre aquele valor da venda. Então, neste caso, é obrigatória a abertura de uma empresa, se essa for uma atividade rotineira. Levanino, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos, e também agradecer ao pessoal de casa pela sua qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.